Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, quero ler com os irmãos aqui o capítulo 1º e o versículo de número 3. Diz assim, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí está bom. Amados, nós temos falado nesses últimos dias, sobretudo praticamente desde quando nós começamos o estudo dessa epístola, temos falado acerca dos eleitos de Deus e aí seguimos falando sobre as evidências de um eleito de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 1º, ele parte da premissa que o verdadeiro eleito é aquele que, quando a palavra chega até ele, esse eleito, em razão de uma graça especial que repousa sobre ele, porque ele é um eleito, ele então, ele tem uma recepção da palavra bem diferenciada de tudo mais. Ou seja, ele recebe a palavra, não somente a palavra de Deus, não somente em meras palavras, como um conceito filosófico, mas ele recebe a palavra no poder do Espírito Santo e em plena convicção. E aí, quando essa palavra, então, ela é recebida deste modo, logo ela produz, no coração daquele que recebeu a palavra, o fruto da palavra. E essa é uma metáfora muito bem aplicada das Escrituras, porque quando Jesus fala sobre a pregação da palavra, ele fala na parábola do semeador, né? O semeador é o pregador que saiu a semear a semente. A semente é a palavra do reino e os vários tipos de solos em que a semente é semeada são os corações das pessoas e, a depender da característica de cada solo, fala da recepção daquele coração em relação à palavra, né? Então, quando a Bíblia fala sobre a pregação da palavra, sobre a palavra e sobre a recepção da palavra, a Bíblia sempre vai colocar nesses termos de uma semente. A palavra de Deus comparada a uma semente. O coração comparado a uma terra. O que implica que quando a palavra encontra, a palavra semente encontra um coração, terra, boa, então essa palavra produz fruto. A grande questão é essa. A palavra de Deus é como uma semente. É como uma semente. A palavra de Deus, ela tem o poder de gerar, o poder de produzir no coração de quem a recebe com fé, produzir o fruto daquela palavra. Ou seja, se Jesus diz que a semente é a palavra do reino, então essa palavra do reino, quando semeada no coração, quando acolhida no coração, ela produz o reino de Deus dentro do homem. Essa metáfora é belíssima. E Pedro, então, acompanha esse mesmo segmento dessa metáfora, e na sua primeira epístola, no capítulo 1, salvo engano, versículo 23 a 25, ele diz que a palavra de Deus, que nós fomos regenerados pela palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus que produz dentro de nós, então, a vida desse reino, as características desse reino. Lógico que a maioria das metáforas bíblicas, elas não são suficientes para expressar com exatidão a verdade que elas encerram. Uma vez que a ideia da semeadura é que uma semente é semeada de fora para dentro, não é? E, portanto, a semente agora produz dentro do homem o que ele não tinha. Mas se nós levarmos em conta que Jesus disse que o reino de Deus está dentro do homem, então, nós entendemos que a palavra de Deus, quando recebida no coração, como uma potente luz, ela é capaz de despertar dentro do homem tudo aquilo que estando já dentro do homem estava em estado de latência por causa da separação do homem em relação às coisas de Deus nele.